Vai ser tudo um de bom Agora eu vi Parou de ser gay Eu não consigo Entramos galera Pelo amor de Deus Meu Deus será que é Meu Deus é cara castanho Que linda Gente Gente Que elenco lindo Gente Nossa Muita beleza Gente Gente Tuveu Junido Gente Gente Muita Calma Vinheta 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 Alegria! 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 Demi! 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 Estou com o Brasil! O que é isso? Amiga, vamos rolar. Amiga, vamos rolar. Amiga, vamos rolar. Amiga, vamos rolar.